Nossa, eu achei que fosse muito pior. É. Ai, que milho gostoso. Tá aqui, agora é o novo passatempo do Bruno escolher carrinhos. Olha o jeito que fica a minha blusa já. Sou boa motorista, né? É verdade. Tão boa. Oi, gurias. Bom dia, tudo bem? Gravando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira. E eu tô indo agora no laboratório pra fazer exame. Eu tenho que fazer exame de urina, de sangue e de curva glicêmica, né? Aquele exame pra ver se tem diabetes gestacional. Então, já estou aqui no carro. Vou lá fazer o exame. E vou passar amanhã lá hoje porque é aquele exame que demora. Você coleta sangue, daí toma aquele líquido doce, daí coleta sangue depois de uma hora e depois de duas horas. Então, já reservei amanhã pra ficar trancada no laboratório hoje. Mas eu vou gravando pra vocês. Espero que gostem de acompanhar o vídeo comigo. Chega de blá, 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 né? Sei que vocês querem ver o que importa. Eu estou sempre um passo atrás. Eu gostei que eu pudesse ler a sua mente. Mas eu estou pronto. Sim, nunca estou pronto. Eu gostei que eu pudesse ter parado. A primeira vez que você me levantou. Eu não estou pronto. Sim, nunca estou pronto. Nossa, achei que isso foi muito pior, né? Gente, voltei. Fiz os exames. Fui almoçar no restaurante porque eu saí já do laboratório quase meio dia. Aquele exame que você tem que ficar duas horas no laboratório, né? Então, eu dei a entrada nove. Daí, coletaram o meu exame nove e meia. Aí, fiquei lá até onze e meia. Daí, o Bruno foi me buscar. Não tinha almoço em casa, né? Porque não tinha deixado nada pronto. Achei que ia terminar umas onze horas. Aí, a gente foi almoçar no restaurante. E agora, eu vou no mercado. Hoje é sexta. Vou fazer as compras da semana. Quando eu não faço as compras da semana e deixo acumular pra próxima semana, acaba que fica muita coisa pra comprar. Faltar muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu tô tentando fazer o mercado certinho toda sexta ou toda quinta. Justamente pra que não acumule muitas coisas, né? E a gente também não deixa estragar alimento nem nada disso. Então, eu vou no mercado agora. Mostrando pra vocês minha barriguinha. Não reparem a bagunça porque tem... Até a banheira da Cecília tá ali já, gente. O Bruno enfiou essa árvore que tava ali fora. Ele enfiou aqui na sala achando que ia ficar bom, né? Mas olha a minha barriguinha, gente. Minha pitoquinha tá aqui. Ó, 24 semanas. Minha pitoquinha aqui não é mais tão pitoquinha não, hein? Tá ficando grande. Tá ficando grande essa pitoquinha. 24 semaninhas. Aí eu tô com essa leg aqui que é bem confortável de usar. Tem elástico na cintura. E bora pro mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fui no mercado, comprei algumas coisas. Fruta, pão, alface. Nada demais, assim. Nem vou mostrar uma coisa por uma porque tem nada demais. Aqui é cenoura, cebola, azeite, macarrão. Coisas assim do dia a dia mesmo, sabe? Aqui bolacha, um refrigerante. E, enfim, essas coisinhas chá, batata palha. Só essas coisas assim básicas mesmo, sabe? Nada de novidade. Guardei as compras de mercado e tem uma piriquita aqui me olhando. Por quê? Porque eu tô comendo milho, gente. Milho com manteiga e sal. Ai, que delícia. É muito bom. Eu amo milho. Aí essa bonita, não pode ver que eu tô comendo que ela faz plantão aqui do meu lado. Ela coloca o focinho bem assim na minha coxa. Tipo, mãe, tô aqui. Não esquece de mim. Olha ela comendo da espiga, gente. Que bonitinho os dentinhos dela. Devagarinho, filha. Ai, que milho gostoso. Eu não passei manteiga nem sal onde ela tá comendo, né, gente? Deixei um restinho pra ela. Cuidado, meu dedo. Ai, que gostoso esse milho, mãezinha. Chega, a espiga não precisa. Acabou. Gente, depois que eu terminei de guardar as coisas lá em casa, comi um lanchinho, né? Esperei o Bruno voltar de uma reunião. E agora a gente veio no espetinho do Bugu. É um lugar que a gente ama vir na sexta de noite. Tem que comer espetinho mesmo, né? Carne, tem pãozinho, queijinho. Uma delícia. E aí, vou mostrar pra vocês o novo passatempo do Bruno. Olha aqui, ó. Papai compenetradíssimo em quê? Nós gostamos de carrinhos, né? O Bruno gosta de carrinho alto nível, né? Aí ele tá aqui, ó. Tendo um aqui super. Apaixonado pelo carrinho quente. Esse carrinho aqui é uma graça. Amor, esse carrinho é mais top que o nosso próprio carro. Combina com o nosso carro. Combina com o nosso carro. O pior que é. Olha isso. O nosso carro por dentro, ele é todo cobre. Boa. Desejo, viu? Olha só que coisa mais linda. Nossa, desejo. Tá aqui. Agora é o novo passatempo do Bruno a escolher carrinhos. Chegou o meu pratinho. Como vocês podem ver, eu tô de dieta. Eu também. E o Bruno... O Bruno quase tá comendo o boi inteiro aqui. Aqui eu também tô em fase de crescimento. Aham. Eu tô crescendo pra frente e você pros lados. Mentira, gente. É que meu outro espeto ficou no forno ainda. Na churrasqueira. Aí vão trazer pra mim. Tá gostoso? Ah, é uma delícia. Muito bom? Ah, coração de galinha, uma delícia. Aí, essa aqui é picanha. Aí esse daqui é um molho e farofinha. Amores, voltei pra casa. Já comi, enchi o buchinho de carne, churrasquinho, delícia. E aí eu e o quê? Minhas bergamota. Vocês não venham me dizer que é outro nome, não, porque é bergamota. Não é nem bergamota. É bergamota. E aí, já deitei aqui na cama, porque, né, 10 da noite já cestou pra mim. Vocês nem imaginam, gente. Estreou a quarta temporada de Virgin Rivers na Netflix, que é simplesmente uma das minhas séries preferidas da vida. Acho que a minha primeira série preferida é Pousando no Amor e a segunda é Virgin Rivers. Então, eu comecei a assistir ontem o primeiro episódio, hoje eu vou assistir o segundo. E aí, tipo assim, eu fico muito nessa de será que eu assisto tudo pra saber o final da história ou será que eu faço, assisto um capítulo por dia pra não gastar a série, né? Geralmente eu assisto um capítulo por dia pra não gastar a série, porque depois não tem mais série legal pra eu assistir. Sou muito chata pra série, nada me prende, nada eu não gosto, sabe? Então, assim, 95% das séries que eu começo a assistir eu não termino, porque não me atrai, eu acho que é muito uma enrolação e tal. Então, inclusive, se vocês gostam de séries de romance, séries bonitinhas, tipo Virgin Rivers, tipo Pousando no Amor, e vocês têm indicação de alguma série legal, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou adorar saber. Então, vou assistir agora. Coloquei aqui na TV e vou assistir um episódio de Virgin Rivers. Olha aqui, ó, o sextou de uma mulher casada assistindo Virgin Rivers em casa numa sexta à noite. É isso que nos espera, minha filha, né? Cecília tá aqui. Eu dei um zoom pra pegar a televisão, agora ficou muito perto, né? Vamos assistir o segundo episódio. Eu amo essa série. muito, 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 muito. Fica a dica pra vocês aí. Se vocês não assistiram, não perca a chance. Ó, Vis-a-Vis, que tá aqui, né? Continuar assistindo, né? Todas essas aqui. Vis-a-Vis, eu até tô gostando. Mãe, só tem duas, eu tô achando uma chatice. Bete, em Nova York, eu assisti só viajando. Maldivas, assisti dois episódios, achei uma chatice. Trinta e nove, achei uma enrolação. Crescidinhos, eu só coloquei pra ver do que se tratava, que era sobre criança, mas também achei bem nada a ver. Então, assim, nada eu termino de assistir, gente. Bom dia, papai! Fala comigo, bebê. Tudo bem, amor? É, tô disposto. Tá disposto, sabadão, pra limpar a casa. Pois é. Pra aspirar o tapete. Eu não tenho força, gente, pra aspirar esse tapete aqui. Ele tem muito pelo por causa dos cachorros. Então, vai ser serviço do Bruno. Gente, eu fui botar uma roupa aqui, assim, pra ficar em casa mesmo, né? Olha o jeito que fica a minha blusa já. Amor, essa camiseta eu comprei a primeira vez que eu vim te ver aqui em Vitória. Aham, lembra? Comprei essa blusinha, primeira vez que eu vim visitar o Bruno aqui, e aí tinha Riachuelo, né? E pra mim era uma super novidade ter Riachuelo, o C&A, Renner. Deiram ter essas coisas? E aí eu comprei essa blusa e comprei uma do Pato... Qual é que é o Pato? Patolino. Patolino. Aí eu comprei essa do Pernalonga e o outro do Patolino. E, gente, tá ficando apertado o negócio aqui, hein? Olha. Vou começar a usar só top, amor. É que ainda tá um pouco frio aqui, sabe? Pra usar top, top, assim, aí eu coloco uma blusinha. Agora, vocês me aguardem mês que vem, que vai começar a esquentar um pouco mais, mas eu quero andar só com essa barriga pra fora, não quero nem esconder. Só vou usar top e biquíni, amor. Passar o dia inteiro de biquíni. Vamos. Tchau. Tchau. Bora pro biquíni. Vem. Trabalhar. Bora lá, gente. Arrumar a casa. Olha o estado. Gente, olha o estado da pessoa. Eu e o Bruno já fizemos bastante coisa lá embaixo. Nem gravei pra vocês porque a gente tava, assim, na correria. E agora a gente vai sair almoçar. Tô com muita vontade de comer peixinho. Então a gente vai num restaurante que tem tilápia. E aí eu tinha que lavar o cabelo hoje, gente. Mas eu vou lavar só na volta. Não vou lavar agora, não. Só vou dar um jeito. E a grávida tá aqui. O tanto de roupa que eu tenho que dobrar, gente. Isso aqui é tudo roupa limpa que eu tenho que dobrar, que eu tirei do varal, coloquei aqui. Mas vou deixar pra volta. Não aguento mais ficar em pé. Quando eu fico muito tempo em pé, eu não fico cansada nem nada, mas começa a me dar dor aqui embaixo da barriga, sabe? Bem na pelve, aqui bem perto da calcinha. E aí é como se a barriga pesasse, assim, na pelve, sabe? Aí eu tenho que sentar, ficar uns 15 minutinhos sentada, aí já melhora. Vou me arrumar aqui pra gente almoçar e depois eu termino o que eu tenho que fazer. Escuta, o Bruno tá passando aspirador lá embaixo, aspirando o tapete, que eu não tenho força pra aspirar aquele tapete. Tem que aspirar de joelho e tal. Aí ele que faz, né? O serviço pesado é com ele. Eu lavo a louça, né? Jogo uma água no quintal, eu faço umas coisas mais de boa. O mais pesado tá ficando com ele. Quem é essa que vos fala? Outra mulher, né? Não é nem a mesma que tava gravando pra vocês há meia hora atrás. O que que uma maquiagem não faz numa pessoa, né? Uma roupa bem bonitinha, certinha, passadinha. Gente, estamos indo comer agora. A gente vai comer peixe, que eu falei que eu tava com vontade. O Bruno tá... Olha aí, amor! Não escutou. E olha só, Cecilita tá aqui, 24 semaninhas de Cecília. Nossa garota grandona. Ai, gente, tudo que eu queria era usar esses vestidos assim e marcar a barriga, sabe? Ai, tô toda exibida com essa minha pança aqui. Você é a mamãe mais babona exibida do universo. Cês me aguardem. Né, amor? Onde eu vou, eu fico passando a mão na barriga, mostrando minha filha. Bora comer. A gente veio almoçar aqui no Caranguejo Três Irmãos. É um lugar que tem peixinho frito, tilápia, uma delícia. Aí a gente pegou de entradinha pastel. Olha o de queijo. Gordinho, né? Mas olha só, delícia. E o Bruno pegou de camarão, tá bom, amor? De camarão? Muito bom. Muito bom? Aí são cinco de queijo, assim, olha o tamanho da entrada, né? Depois da entrada nem aguenta mais comer o peixe. Chegou, gente. Olha a quantidade de comida. Isso aqui é meia porção de arroz. A minha mão já é gigante. Olha o tamanho da porção de arroz, gente. Enorme. E é meia porção. Aqui tem peixe frito, né? Que eu queria tilápia. Então é filezinho de tilápia, aipim frito, vinagrete e farofa. Isso que a gente ainda ia pegar salada. E, nossa, é muita coisa. Eu falei, moço, já embala a metade pra levar embora. Gente, que delícia. Eu tava salivando esse peixe, gente. Vai. Aí, ó, marido toma o quê? Uma cerveja, não pode dirigir mais. Quem que assume o volante? A mamãe e a Cecília. Né, amor? Ai, é tão bom. Tá aproveitando? Acho que eu vou beber todos os dias. Não, vai. Não precisa, não. Eu levo. É tão gostoso ficar aqui, ó. Bruna adora e de... Sem fazer nada, ó. Bruna adora e de carona, né, amor? Ai, gostoso, né? E você dirige tão bem. Sou boa motorista, né? É verdade. Tão boa. Eu sei. Eu também. Eu sei que eu sou boa motorista, amor. Parabéns, meu amor. Obrigada, amor. Muito obrigado. Obrigado por deixar eu beber uma. Você tá me chamando direito? Tô, claro que eu tô. Com certeza, meu amor. Com certeza? Certeza, minha xuxu. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, vamos pra casa. Tá, beijo, tchau. Beijo, tchau. Até amanhã, viu? Beijo, tchau, até amanhã. Querida, linda. E a nossa noite termina assim, ó. Eu comendo vergamota, como sempre, que eu sou viciada. A outra viciada em vergamota, sempre aqui do lado. Já sentou aqui no sofá, bem sincera, só falta se servir no meu prato. O Bruno e o Canela brincando de lutinha. Essa bunda empinada tá um sucesso, amor. Opa, canta, canta, canta. E eu tô assistindo o quê? Vídeo de enxoval no YouTube. Assistindo o enxoval da Natália. E aqui nós vamos comer o quê? Vergamota, né, filhota? Aqui, ó, caiu todas as minhas vergamotas no sofá. A Pérola tá aqui, que só falta se servir no prato. Fala, senhora, por favor, um pedacinho. Agora, gente, vim aqui no escritório, o Bruno tá jogando videogame. O fone do pobre todo ferrado. Acho que eu vou ter que dar um fone de presente de aniversário pra ele. Tá no pó da Viola esse daqui. Daqui a pouco ele fala uns palavrão de raiva aqui, tá, gente? Não liguem. E aí o que eu tô fazendo? Tô aqui... Olha isso, gente. Essa é a cama de visita da minha casa. Tem o quê? Enxoval da Cecília. Porque não tem onde guardar. O quartinho não tá pronto. E aí não tem onde guardar. Então tá aqui os recebidos, as coisas dela. E aí o que eu faço? Toda semana, o que ela recebe, né, de recebido, eu vou anotando. Anoto tudo. Todos os... Por exemplo, assim. Então, assim, por exemplo, aqui ela recebeu essas peças, eu anoto que peça que é, que tamanho que é, que eu vou dando baixa na lista do enxoval da Cecília, entendeu? Tem óleo tanto de coisa recebida, gente. Graças a Deus, tem muita, muita, muita coisa. Aqui, ó, eu comprei vários lenços no Prime Day, sabe? Tem lencinho. Olha aqui, gente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí eu fico anotando, que nem aqui, ó, agora eu vou anotar dessa loja que eu recebi. Aí eu anoto, tipo, ah, é romper, é macacão, é kit body, eu vou anotando os tamanhos e tudo. Então, tem muita coisa aqui, graças a Deus. Bom dia, domingo! Tudo bem com vocês? Domingou por aqui, na verdade, já domingou faz tempo. Deixa eu conversar com vocês, né, gente? Tirei todas as almofadas, as capas de almofada pra lavar. É, hoje é domingo, gente, agora já é de tarde. Eu e o Bruno, a gente acordou até cedo, era antes das oito, das nove que a gente acordou. Pra ser domingo é cedo, né? Aí ficamos de boa, despreguiça, daí tomamos café, terminamos as coisas que a gente tava organizando ontem aqui na sala e tal, aí terminamos de organizar e tal. Fui tomar banho, lavar cabelo, então, hoje eu estou de cabelo limpo, cheiroso, porque, gente, agora com a gestação, meu cabelo não fica mais oleoso, né? Então, eu não preciso mais lavar tão seguido, graças a Deus. Aí, tipo assim, antes era, meu cabelo tá sujo, se eu tiver qualquer coisa pra fazer, eu tenho que lavar o cabelo. Agora é, tipo, se não der pra lavar o cabelo hoje, eu lavo amanhã, não tem problema, sabe? Então, tá bem de boa. E a gente vai fazer churrasquinho no domingo, então, já estou cozinhando batata pra fazer maionese, já lavei a salada, e o Bruno vai fazer a carne pra nós. Só nós dois mesmo em casa. E, ah, eu adorava quando tinha churrasquinho aqui em casa, e eu fazia cozumel, que é cerveja com limão e gelo. Nossa, eu adoro. Só que agora, grávida, né? Eu não tô tomando, óbvio, né? Nenhuma gota de álcool, nenhum gole, nada. E mesmo a cerveja sem álcool, o meu médico não indica, ele fala que é muita cevada, que, tipo assim, se você quiser muito, aí você toma uma cerveja a zero álcool, né? Mas se puder evitar, é melhor. Aí eu tô evitando também, então, não tô tomando nem a cervejinha a zero. Mas assim, eu tomava, tipo, sei lá, uma cervejinha a cada três meses, mais ou menos. Só quando a gente faz churrasco em casa, então eu vou fazer soda italiana, que tem as coisas pra fazer só da italiana, e aí eu posso tomar, né? Então bora, gente, bora que eu tenho que terminar minha maionese, tenho que finalizar as coisas na cozinha, lavar a loucinha, o Bruno vai fazer a carne, tô morrendo de fome, e é isso. Bora. Olha só, fiz aqui minha soda italiana, fiz num copão, o pãozinho já tá pronto, o pãozinho de alho, delícia. E aqui, ó, queijinho, linguiça, coração, e agora o Bruno vai colocar a carne. Tem alguém esperando aqui, ó, prontíssima pra ganhar um pedaço. A Cecília está o quê? Prontíssima pra comer. Olha só, que delícia esse churrasquinho, gente. Queijinho, linguiçinha, coração, e carne. Maionese, farofa, saladinha. Vê se não é bom, gente. Churrasco é bom demais. Né, filha? Você vai gostar de churrasco também. Cadê o pé da tua mãe? Cadê o pé da tua mãe? Cadê? Cadê? Cadê o pé da tua mãe? Hum, lá, ó, o pé. Mas assim não enxerga mais. Cara tá boa, hein? Cara tá muito boa, papai arrasou. Vamos comer. Gente, um domingo resumido em sofá. Nossa, eu tô numa preguiça, mas é que essa semana foi tão puxado. Né, amor? Essa semana foi corrida demais, né? Essa próxima que vem agora, eu acho que também vai ser corrida. porque aí eu vou viajar na outra, vou receber visita e depois eu viajo. Então assim, tudo que eu tiver pra resolver na vida, eu vou ter que resolver essa semana. Então eu só tô aproveitando esse domingo, esse restinho de domingo, pra ficar de boa, porque, nossa, sem condição, gente. Foi uma loucura. tinha dias que a gente ficava trabalhando até 11 da noite, sabe? Então, bem cansativo mesmo. E agora eu tô aqui, de boa. Ah, o Bruno tá assistindo o jogo, mas não tô nem olhando pra TV, gente. Não quero nem saber de jogo. Tava aqui cochilando. Descansando um pouquinho nesse domingo. Gente, literalmente, só por Jesus pra me fazer levantar aquele sofá, viu? Vou pra igreja. Mas assim, eu tava quase desistindo. Olha o estado do Bruno lá atrás. Eu tava igual. enterrada no sofá, podre de cansada, de sono, de preguiça. Mas falei, também vou ficar fazendo o quê em casa, né? Então eu vou lá. Tô com o mesmo vestidinho que eu usei ontem pra ir comer o peixinho. O Bruno tá assistindo o jogo. O palmeireco dele. Né, amor? Palmeiras, gente. Timinho de nada. Perto do meu Flamengo, viu? Cecília vai ser flamenguista, só pra avisar vocês. Então tô indo, gente. Tô indo, tô indo. Que agora, que levantei do sofá, né? Vou aproveitar. Bora pra igreja. Não pense que a vida acabou, só deve que você vencedor. Você não é ungido pra perder, conquisto é de seu vencedor. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você vencer. Se o barco vir em sua vida, Deus abre o caminho, ele ensina. Adivinha quem voltou da igreja? Já tá grudada no sofá de novo. Eu! Gente, voltei da igreja, Bruno não queria comer, porque a gente almoçou, já era 4 da tarde, né? Aquele churrasco saiu, já era 4 da tarde. Aí o Bruno não quis jantar, e eu tava com fome, eu comi uma manga. Foi essa a minha janta, uma manga. Só que eu tô com fome ainda. A grávida não é fácil, né? Aí eu tô pensando no que comer. Aí eu tô salivando um pãozinho, de doce de leite com nata. Mas eu não queria comer carboidrato essas horas, porque meu obstetra falou, quanto mais carboidrato a gente come, mais o bebê engorda de forma não saudável. Quanto mais proteína a gente come, mais o bebê engorda de forma saudável. Então a gente tem que sempre comer mais proteína do que mais carboidrato, né? Porque carboidrato é pão, é massa, é essas coisas assim. E carboidrato não, é proteína não, né? Proteína é carne, é leite, iogurte, queijos, então ovo. Então sustenta muito mais, é muito mais saudável, né gente? Do que farinha branca, por exemplo. Do que o meu pão, com doce de leite, inclusive. Ai gente, mas vim me despedir de vocês, eu amei dividir o meu final de semana, e eu vou tentar sempre gravar minha semana, assim, de final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, e aí gravo a semana, né? Segunda, terça, quarta e quinta pra vocês. Acho que pode ser bem legal pra vocês acompanharem tudo que tá acontecendo por aqui. Apesar de que os vlogs vão ficar um pouco grandes, né? Como sempre. Então já comenta aqui embaixo se você gosta de vlog grande, tá? Mais de 20 minutos de vlog, que daí eu sei que posso gravar um montão, que vocês vão continuar me assistindo, mas eu quero saber, então comenta, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês, boa semana, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Insta, que eu tô postando, gente, umas fotos incríveis por lá, vocês estão perdendo, se vocês não me seguem ainda, viu? Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!